A CIDADE NO BRASIL 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 Uou! Que bela vista! Estou mesmo a dar conta daquelas trevas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. Parece que isto tem um significado. Já percebi que tens uma visão planeada. Isso deve ficar bem. Tchau. 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 Pestaos. Desde maneiras. os deus. AC¬I. Este fica para a história. Este fica para a história. Este fica para a história. Então, não sejas mal para as gaivotas. Este fica para a história. O que será que o velho professor ali pensaria disto? O que será que o velho professor ali pensaria disto? O que será que o velho professor ali pensaria disto? Espero que gostem. Luna! Nada mau, certo? Depois de completar mais uma destas obras-primas, toda a cidade iluminará. E aí, nenhum de nós precisará de voltar a preocupar-se com as trevas. Uau! És cá um pé de vento, não és, pequenote? Ok, ok. Eu não te queria ofender. É que tu andavas a levantar uma ventania. Ventania? Sou bem. Deixa ver... A próxima paragem... Oh... Parece que tenho de atravessar as hidrovias. Luna? Está tudo bem? Não. Espera. Tu queres que eu volte ao farol? Eu sei que querias que eu pintasse a cidade de volta à vida. Ah... Sentes-te? Sozinha? Prometo que te venho visitar assim que puder. Ok? É isso aí... Eu posso te dar uma cama prazer em um sonho, cara? É uma cama para o meu filho? Eu vou te desistei no meu amigo. Ok Está no bom caminho E agora? Ok 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 Deves ter cócegas Dava-me jeito de uma ajudinha Eu estou aqui Sabia que eras capaz Ok 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 Ah! Bolas, nunca me vou esquecer deste dia. Oh! We got him, you... Psh! Hm! Pnaya! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que foi, Ash? Engordaste um bocadinho? Deixaste cair uma coisa Ei! Ele está a fugir! Bi, porquê que não o apanhaste? Bi, estás bem? Sim Bolas! Aquilo deve ter sido difícil para a Beatrice Às vezes esqueço-me da sorte que tenho com os meus pais E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau.